A reunião anterior, eu considero aprovada e solicito de subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. Oficio do Instituto Estadual de Floresta, em resposta ao requerimento 10.773 e 10.774 de 2022. Oficio da Fundação Estadual do Meio Ambiente, informando que foi proferida a decisão do órgão que determinou a análise prioritária do empreendimento de linha 2 do metrô Belo Horizonte, tendo em vista a relevância para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Passa a primeira fase da aula do dia, acompanhando discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.043, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Indago a relatora, deputado Iane Pieira, se está em condições de admitir o seu parecer. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Arlen, bom dia a todas, bom dia a todos. Com certeza, estou com o relatório pronto. Tem a palavra a deputada Iane Pinheiro para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou pedir ao deputado, ao nobre deputado Arlen Santiago, para fazer a leitura do nosso relatório, do nosso parecer. Perfeitamente. Parecer, para o primeiro turno do projeto de lei 3.043, de autoria do deputado Gil Pereira, dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. A proposição conceitua o hidrogênio verde e sua cadeia produtiva, além de definir que os empreendimentos e arranjos produtivos que se enquadram nessa política poderão ser consideradas. As diretrizes e os objetivos estão no artigo 1º do novo texto e buscam aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, no qual ocupa 75% da massa. Para o projeto de lei em tela, entretanto, o que nos interessa é a aprovação de uma política de Estado que regule e estimule a aplicação do hidrogênio verde. Acrescentamos que o hidrogênio verde permitirá o aumento da competitividade dos produtos mineiros. Dessa forma, senhor presidente, a Secretaria de Estado da Agricultura sugere que o tema seja ampliado para uma política de transição energética, ao desenvolvimento econômico quer que seja ampliado para uma política de hidrogênio. A Secretaria concorda com os termos do projeto. Meio Ambiente concorda com os termos do projeto, de maneira que, pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 3.043-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir, redigido. Assembleia Legislativa decreta, são objetivos da política estadual do hidrogênio de baixo carbono e hidrogênio verde, incrementar em bases econômicas, sociais e ambientais, o hidrogênio verde na matriz energética, estimular o uso do hidrogênio verde de baixo carbono, contribuir para a diminuição da emissão de gás de efeito estufa, estimular e fomentar a cadeia produtiva do hidrogênio verde, estabelecer regras, instrumentos administrativos e incentivos, estimular o desenvolvimento tecnológico, estimular o desenvolvimento e capacitação dos setores produtivos. Parágrafo único. Intento por hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio combustível ou insumo industrial coletado ou obtido a partir de fontes diversas. Hidrogênio verde e hidrogênio obtido a partir de fontes renováveis. Artigo 2º. Para a concepção dos objetivos que trata essa lei, o Estado promoverá a realização de estudos que visem o aumento da participação da energia do hidrogênio verde. De maneira que essa lei, então, entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, deputado Arlen. Em discussão, o parecer. Incerça a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que a própria Unesco se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. A presidência recebe os requerimentos 7.503, de 2024, deputada Maria Clara Marra, e recebe o requerimento 7.502, de 2014, deputada Bela Gonçalves e deputada Leninha. Recebo também o requerimento 7.600, da deputada Ione Pinheiro, que requer que seja realizada audiência pública, atividade minerária, reserva particular patrimônio, Pé da Grande, município da Tchaiu Sul. Isso eu posso já receber e já votar? E a presidência coloca em votação o requerimento da deputada Ione Pinheiro. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Pronto. Pela ordem. Pela ordem, deputado Arlen Santiago. Só para registrar aqui a presença da assessora do presidente Flávio Roscoe, a competente Flávia Viegas, filha do nosso ex-deputado Romulo Viegas, que a gente gostaria de que ele voltasse para a política o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 15 de março, em Igarapé, para debater a importância da preservação da pedra grande e seu entorno e os riscos da insegurança hídrica para a população. E para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Se não precisar, é muito obrigado. 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 Obrigado.